Ele virou o jogo no final. Esse jogo a gente tinha que ver ele, rapaz. Essa partida foi bonita pra caramba. Deu pra trás, deu pra frente, deu pra de lado e foi pro arpinho. É rapaz, deu uma virada ali que... Me amarrou até o fim, aí deu aquela abrida de perna e foi o crel. Ele viu o jogo, meu irmão. Eu achei que mesmo ele fazendo aquele jogo que ele não ia conseguir nada, não, mas... O aluno, cara. O aluno quebrou o professor. Você viu como é que foi eu ficar quieto? Você viu que o jogo é bom pra jogar quieto? Eu vi o lance e não falei nada. Se fosse não, eu tinha visto nem falar. Ah, você viu nada? Será que eu vi? Neto, vem aí. Rapaz, joga dois gols. Todo mundo viu, só eu que não tava vendo. Mas eu gostei do Chaolinho e vi tudo isso aí. Viu nada? Viu nada? Mas o Carvalho campeão 86 será que não vai ver o negócio? É, Messi. Quando ele fala que não viu nada, ele acha ruim. Viu as fadas, viu? O jogo que ele não viu com tudo dá, assim. Não, mas o Chaolinho viu aquilo nada? Não, não, não. Você quer falar pra mim que o Chaolinho viu aquilo? Ai, ai. Olha pra cá sem rir então. Olha pra cá sem rir. Olha aqui. Se o Amaral não ri é porque você viu o Chaolinho. Se o Amaral não ri é porque você viu o Chaolinho. Se o Amaral ri porque você não viu nada. É verdade. Você veio fazer show. Tem muito show por aí. Inventando. Deixa eu inventar. Inventando. Quem faz o Guadalho? Deixa eu inventando. Deixa eu inventar. Olha, irmão! Deixa eu fazer isso. Não quiser não, né, irmão! Vai a dama, né? Eu quero agora. Deixa eu inventar. Deixa eu inventar. Não tô com pressa. Deixa eu vergonha. É obrigado comigo. Ah não, tem aqui também. Vai, 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 vai. Sou eu? Não fique atopadinho não. Sou eu sim senhor, depois de mim sou eu. Sou eu sim senhor, depois é você. Não chora não, sai depois de mim. Meu irmão já deu a voltinha já. A gente colocou tudo em pé mesmo. Eu parei, vai me levantar um pouco. Não. Vou se cair de mim. Se o camarada vem aí eu vou trabalhar. É aqui do lado mesmo, é rápido. Acho que eu vou lá em casa buscar logo a chave de pé, do alicate. Oi? Amanhã? Sem certeza vai embora agora? Eu tenho que tomar um remédio. É remédio não. Não é que sabe comprar hoje. Então de que? Mas é mais cedo. Mas lá que a gente vai lá. É, os homens vai cortar uma coisa no posto. Não tem jeito que eu jogar aí. Tem que ver a hora da gente tem que ver o que pode. Não precisa ir comigo, pô. Não precisa esperar os dois. Eu vou ligar o teu prefeito aqui. Pode ligar aí. Tem um remédio. Tem um remédio. Tem um remédio. Tem um remédio. É bom que escuta os mosquitos aí. Tem um remédio. Tem um remédio. Tem um remédio. Tem um remédio. É. Tem tudo que eu digo. Tem um remédio aqui. Tão só... Tem um remédio aqui. Tem um remédio aqui para nós. Obrigado. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Pô, você também tá igual o índio? Não pode apanhar que ele quer ir embora? Não pode apanhar que ele quer ir embora? Não pode apanhar. Vou dar uma fita de uma hora. Vou dar uma fita de uma hora. Tem que rolar. Dein! Vamos beber água, Amaral. Dá porque quer. Não, Wanda, não, Wanda, é aqui, aí não dá, aí você pede pedra, pô. Ele quer ganhar pedra. Não, dá uma soé, deixa eu ensinar um pouquinho. Põe aqui a pedra Põe aqui Põe a vermelha aqui É vermelha aqui A branca aqui Você deu aqui Aqui, você deixa ele entrar Se ele entra Você faz, ele come Você pega a dama dele Ele não tem pra passar pra cá nem passar pra cá também Porque se ele vem pra cá Você dá a pedra até a pedra Só não sei se eu ia entrar Só não sei se eu ia entrar Lógico que você ia entrar Não, não sei, não sei Mas a probabilidade é grande de eu entrar ali mesmo Essa aqui tava aqui não Não ia ser impossível de eu entrar mesmo não Então O pessoal também tem que deixar ensinar Não, a probabilidade Era de eu entrar mesmo Você nem passar a turma toda É, vai ser Vai que é bater com você Vai que é bater com você Tudo o que perdeu pra mim na praça Não tem escrito Agora ele tá bom no negócio E alemão? É mesmo? Tem, sabe que fica só de praia Ei, 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 ei Ei, ei, ei Não fala aqui não Não fala aqui, fala aqui não Não fala aqui, fala aqui não É dessa manhã É dessa manhã Manoel 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 Eu não vou correr aqui Nem mira Vai se người Personal Olha aqui que fica áneria Caraμα Você tuta o peru? Fiquei Eu tô pensando no meu jogo Mega Não pensa Nada Tiro sempre errado. Ele tá falando e você não quer escutar. O negócio é que você tá querendo... Tá pensando no seu jogo aqui, ó. Tá pensando no meu dedinho. É o seu monte que vai... ali. ... ... ... Depois eles me dão um placaio. Depois eles me dão um placaio, que vai demorar essa partida. Vai não, mestre. Vamos fazer o que ele fez, não só porque ele falou. Tem que respeitar o pirâmide. Vai comer meia dama. O que é que você joga aqui? Meu medo é esse. Meu medo é esse. Você é um cara medroso. 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 É o que você imagina. E se você corra, faz, faz, faz. É isso aí, né? É isso aí, né? Canta, mãe, minha servada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Já acabou, já! Acabou, mãe? Acabou enganando, meu Deus! Acabou enganando! Acabou enganando! Acabou enganando! Não, não, não! Perú, eu não tô fazendo ver não, cara! Ele viu não! Pode falar? Não! Eu não! Pode não! Eu não vou fazer não! Tá! Aqui! Joga! Certo? Não vai fazer, mas tem dois tempos! Joga! É, mas você acha que vai entrar na coxa? Não é que vai entrar na coxa! Aqui, empate! Aqui já tá empate! Aqui já tá empate! Aqui já tá empate, não! Aqui empate, rapaz! Aqui empate! Você é obrigado a comer, rapaz! É, é, tá! Você tá com três téticas! Eu tô no carreirão! Como é que é a linguagem? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tá aqui, tá aqui, né? Tá vendo, né? Eu que jogo, né? É, tá! Essa saudade! Pô! Mas é minha dor! Canta a vim agora, ó! Um, 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 um! Ah, um, um! É, ah, ah, ah! Agora o tempo, tio, e ele fez aquela peça ali, e não fez aquela peça ali? Não fez aquela peça pro homem! Quem era o mundo, né? Você fez aquela peça pro homem? E a peça não tava vendo! Você nem eu acha! Nem mais pensado! Um. Nós conhecemos a pedra do Carreão aqui? Essa é a pedra do Carreão. Está morrendo. Olha a viola de cá. Essa é a viola bonita, né, irmão? Essa é a viola bonita. Essa é a viola bonita. Essa é a viola bonita. É que tem razão. Razão não é que tem razão. Pera aí, vai embora lá. É que tem razão. É, minha irmã. O amor é tão bonita. É a luz da escuridão. É a luz da escuridão. É a luz da alegria. Agora tem o Tatá de mim. É a luz da escuridão. É a luz da escuridão. É a luz da alegria. É a luz da escuridão. Pô, o Corno voltou. Não é verdade nem ser mais não, mano. Tá aqui. Rapaz, vou tomar mais aí pra ver. O cara veio um cara da parede aqui, ué. Você já apoiou de novo? É isso que tá em parte? É isso que tá em parte. É a luz da escuridão. É a luz da escuridão. Falou assim, botou a mão em jogar. Acabou de falar. Não falou não? Quem perdeu? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Vou gastar a pinha. Olha aí, rapaz. Depois que eu saí, já... Não falei não, seu pai. Não falei não, seu pai. Depois que... Não falei não, seu pai. Depois que o Palermo te tirou, Tuca. Depois que o Palermo te tirou, você já jogou? É a sua vez, já. Por que você falou que tinha que fazer a bicicleta? Tuca já jogou. Você disse que ia embora? Você não falou que ia embora? Mas eu resolvi tomar um chinap e ficar por aqui. Ah, tá muito cedo aí. O relógio, três horas. Vai jogar sinuca. Sinuca, sinuca é... Lá abre seis horas. A sinuca só arruma. Quer mais, chato? Você arruma? É de dúvida, cara. Tava muito sinuca e chinelo, chinelo. Lá abre seis horas. Eu te ensino a jogar seis horas. É, ele vai ensinar você porque eu não falo de catar, não. Quando eu já não fui na casa, a mulher vai lá ver a bicicleta do Rio de Janeiro hoje. Lá abre seis horas. Porque o cara trabalha de taxista. Olha que trabalho dele, olha que dormir por lá, para lá. Eu sou a pessoa do Rio de Janeiro esse cara. Desculpa. Desculpa. Sala ai. As lezinhas. Desculpa. Ninguém tirou o limão daí não? É o segundo, é o terceiro jogo Ele não jogou com... Ele foi o primeiro que eu ganhei Depois ganhou você Depois ganhou de mim e ganhou... De mim? Só falta ele agora... E agora... Ganhando ele acabou, deu a volta E eu rodei todo mundo aí Ih, eu rodei Ah não, quem tirou o Duca foi o Evandro Foi Eu sei não Ele tirou o Evandro, eu sentei... Eu tirei o Duca Evandro que me tirou Você tirou o Evandro que tirou o Duca Ele joga Se não fosse eu e de Vingado Olha que de Vingado eu liguei Lembra? O cara pra ganhar o Chaolin leva 3 meses Só de primavera não tem... Não sei de verão não? É o top do Di Paulo e Paulino Vai Meu Paulo... Di Paulo e Paulino O que você fez pra isso? Você não vai fazer? E agora? Porque ele quer fazer média aí... Você é nervoso? Não é que eu... Eu tenho que ir pra pressa O que você é maior? Não dá nas pedras tudo rapaz Só molhou 3, 6, 7... Pô Chico que você é maior não O que você é maior? Calma O que ele esperava não aconteceu Eu tirei o Saolin também Sim Só o Duca que não riu com ele ainda Pode tirar ele Mas eu não fiz o Saolin também E agora que tu viu o Agal Tarrinha finada Tem um tempo, tem um tempo, tem um tempo Tem um tempo, tem um tempo O que é que é que é que é? Quanto são 4 pedras ta fazendo ninho na tabuleira Até a terra errou nem isso amor Tá morrendo mas ta errou não Essas três pedras estão fazendo aqui em mim, que é a boleira. Aqui vai rapidinho, eu bato rapidinho. Repara aí, quanto é mesmo pro primeiro lugar, campeão? Só tem pro primeiro lugar mesmo. Perdeu. Dá essa e dá essas duas lá ainda. Pode dar, com minha conta. Pera aí, querido. Ó, ganhei o... Peguei o nosso de bobeira aqui. É o quê? Mas você não pode ir embora não. Não, ele não, que você tirou ele. Tuca, 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 você não jogou de não, né, mano? Não, tuca igual não. Você já falou assim, eu te vinguei, tuca. Tu joguei com o Tuca como? Não, você falou pra Tuca vingar o Tuca. Ah, vinguei. Ganhei. Ganhei de Tuca. Não, ele ganhou o Tuca e você ganhou ele. Se você jogar o Tuca mais, agora sim. Joga. Você não joga o Tuca mais, não. Joga, não. Joga, não. Não, Fernando. Ele tem vontade de jogar, mano. Já tá jogando aí. Você jogou o Evandro, ainda falou pra Tuca assim, ó. Falei de te vingar e vinguei. Ah, mas acho que foi mesmo. Acho que foi mesmo. É, você jogou o Tuca? Não ganhei ainda o Canet? Joga, já. Não, o Canet é esse aí, ó. Agora mudou o Canet. Agora você pegou o Canet. Ganhando aí, ele acabou. Qualquer vez, o Canet é o Canet mesmo. Isto, isto, isto. Isto é incrível. Como é maravilha. Onde está você? Onde está você, amor? Onde está você, amor? Onde está você, amor? Onde está você? Por? Onde está você, amor? Onde está você, amor? Nos E aí Caraca, que golpe! Tava esquerda, tava mais... Tava esquerda, tava esquerda! Do outro jeito também dava? Dava, tava esquerda. Agora eu sei porque tu que gosta de olhar essa partida. Os caras caem mesmo! Eu tô vendo aqui. Eu também tô tirando o material e falar. Porra, muito bonita pra falar qualquer coisa, né? Comigo é que isso não acontece com muita, né? É vando, gente, pode passar pra lá. Não acontece comigo, mas... Se ganhar, se tocar mais, fazer a roda. É vando, vindo e vindo, vindo e vindo. Eu vou ganhar todo mundo. Agora eu vou bater todo mundo. Tô descansado. Descansado mesmo? Já bebi água. Tá gostando? Meu? Fala, pessoal. Fala. Tá com aquela música aqui do Inês. Sai fora disso, né? Nem tem, não. Sai da cadeira. Depois de volta. Põe a roda. Põe a roda. Tem como sair fora, tem sim, ó. Rapaz, que jogada é volta. Não tem como sair fora. Só me volta, ó. Que jogada, hein, bicho? Pô. Inês, você viu? Eu pensei que não deram, não, mas... Contigo. Não vou ensinar ninguém em defesa dessa partida pra tu ficar batendo na turma toda e pensar que vai bater em mim também. Você sabe, você sabe. Você sabe. Você sabe esse balão aí nessa partida? Você sabe? Você sabe esse balão aí? Agora. Que? Você viu esse balão? Pode estar escondido aí. Ô, 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 ô. Chaolin, essa partida aí, se enxergar, pegar, jogar, vai tomar balão mesmo. Agora, essa partida tem um lance que tu fica todo enrolado. Perdidinho. Lembra a maior de uma partida que você viu ganhando tu? Não tinha saída? É essa que ganhou da minha irmã agora. Pegou, pô. É, quase. Tem um lance aí que você mata o jogador de merda aí. Mas, pô, é difícil de ver, porque ela tem balão pra todo lado. É um doido aí que você entende muito bem delas, ó. Acho que tu que aprendeu com essa aí, Evandro. Também gosta de jogar a minha partida. Aqui é um perigo sério. É do perigo sério. É do perigo, né? É do perigo. É da perigo! E adotou a menina. Adotou a menina. Dois viados moravam em algum lugar e adotou a menina para criar. Aí um dia me enviou o pai, eu chamava-me de pai ou de mãe, e o pai no meio falou assim, eu falei assim, você precisa ver onde é a sua mãe. E o Galo? E o Galo correntado de pintinho? Pega daqui, pega daqui, papagaio. Ei, guarda na parede que eu não te pego não, é que eu chuva. Guarda na parede. O papagaio dormiu em uma galinheira. Chegou todo de manhã. O Galo pegava o galinho e o papagaio tolhando. O papagaio tolhando. Aí chegou na vez do papagaio. O Galo partiu para cima do papagaio. O papagaio, sai para lá, o galo está lá. Já viu o galinho verde? Já viu o galinho verde? Já viu o galinho verde? Sai fora, sabe? O papagaio pegava o galinho. O papagaio pegava o galinho. O galinho pegava o galinho. Sai para lá, o galinho verde. Sai fora, sabe? O galinho verde. Não e não. Não é? Pede a high-ρα気 ao galinho. Então é chato que é a galera que está lá. Ele também tem uma dinofaclitação e outras pessoas em진ãs. O que 200?! Tem uma chance teve uma chance pensar? Você pode voltar boat höxendo? Tem uma chance delta. Esperando um spoiler que seja isso vale. Está mesmo? O que é isso? Especialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Cuidado com o João Amaral. Amaral. Saudade de João. Eu quero saber de João. Eu quero saber de João. Só falar, garotaral. Já viu a linha verde, rapaz? Saudade de João. 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 Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Tchau, eu quero saber. Tchau, rapaz. Ô, rapaz. É, vai dar uma sinta, é bom, hein? Corre, amigo, corre igual no bebê. 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 E aí você está enganado. Ele está esquecendo do tempo. Quem? Ele é muito bom para perder, né? Quem? O índio. O índio está vendo os dois que não existe. Eu não existe não, o índio. Está doido? Eu acho que eu ganhei você, Maia. Então mostra. Mostra a dama aí. Não vai mostrar porque não tem. A dama por dama. Onde ele vai dar? Onde vai dar? Ali. E aqui, peraí. E aqui? Você deve estar prendendo com a banda, né? Você deve estar prendendo. Tem dois lances. Ele vai lá e você não tem aqui. Está passando? Dá tempo de passar? Não, eu ia para cá mesmo. Pronto. Dá para passar. Você entregou? Olha lá. Então, mas ele vai passar. Assiste ele passar agora. Assiste o lugar tiradão. Assiste ele passar então. Já tirou a dama, mestre. Isso. Dama linda. Ah, você falou que ele fazia dama. Está certo. Então, o único que vai bater no tubo sou o meu. Ó, eu voltei. Eu voltei para poder vingar. Pô, se eu tivesse indo embora, eu ia deixar você virar, mano. É, eu voltei para vingar todo mundo. Mas não posso. Eu preciso ir embora, né? É, ô, ô, ô. O negócio da sinuca ali, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, né? Ah, eu gosto da sinuca. Pô. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Joga aqui. Peraí para o jogo baixar aqui. Pessoal, até amanhã. Se eu soubesse ir embora, eu deixava você ganhar o juro. Agora... Ó, amanhã é... Prefeito de Araucária, 65 anos, lá no Paraná, casou com um adolescente um dia após ela fazer 16 anos. Evandro, pega a viola, vamos... Evandro, vamos você. Que nomeou a sogra como secretário da cultura. Evandro, pega a viola. Evandro. O que é seu nome dele? Maralço. Evandro. Evandro. Caraca, você viu aqui? Que? Prefeito de Araucária, 65 anos. A menina acabou de fazer... Casou... Acabou de fazer 16 anos... É... Casou... Ele casou com ela. Esperou ela fazer 16 anos e casou. Ah, doido. Mas ele não pode não, pô. E a sogra botou como secretário da cultura, lá no Prefeitura. Cabrinho. Evandro. Fala, garota-raba. Fui começar do PT. Evandro. Sim. Vou fazer uma boa pessoa assim, ó. Assim você levantou tudo. Eu vou escrever essa música pro senhor aqui. Evandro, pega a viola. Vamo, animale, se pá. Que esse movimento tá fraco. Evandro, pega a viola. Vamo, animale, se pá. Que esse movimento tá fraco. Eu vou escrever uma música pro senhor, irmão. RIPDI, RIPDI, RIPDI. É só índio que é compositor aqui, ó. Só índio que é compositor aqui, ó. Vamo, animale, cara. Vamo, animale, cara. Vamo, animale, cara. Vamo, animale, cara. Agora só fala que índio pode, pô. É, índio. Faz da hora. Vamo, animale, cara. E o cara é turco, hein, cara. É turco? O cara é turco. O nome dele é Rissan Hussein Gerhardt. Ih, isso é alemão, pô. Tuco alemão, não tem a minha coisa. Acabou pra turco aqui. Acabou pra turco aqui. Acabou pra turco? Acabou, parouco, seu atalho. Acabou pra turco aqui. Acabou pra turco aqui. Acabou pra ter esses seis anos e ele casou com ela. Acabou pro turco aqui. Vai perder pedra, vai com o gol, dá um golpe nele. Vai desgastar. Faz, Zanon. Porque eu tô querendo. Mata, meu irmão. Você é macho, meu irmão. Matou, meu irmão. Avisei. Te avisei. Ah, sim. Eu te avisei. Vai dizer que eu não 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 te avisei. 21.500. Hã? E o salário do prefeito é 17.900. Ela vai ganhar mais que ele. O que que você queria mesmo, tuca, Bahia? Você queria mesmo o quê, tuca, Bahia? Ai, ai. Ai, ai, o quê? Ele falou que é porque ela... Ei, pode vir. Vai. Pega no pé de pato. Te desgrama no pézinho de patinho, hein? Não tem nem segura aqui, não. Não tem nem segura aqui, não. Dá um tecão. Tá sujeito até o pé. Quem? Eu? É aqui, Marretto. Vê. O cara não tem, meu irmão. Põe de sangue aí. Bota aí. Olha o mundo na minha banda, ué. Dá mais um lanche, meu irmão. Parada pra ver. Vê. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Agora eu. É tchau. Mas, amor, com 16 anos, pode, amor, casar assim, não? Controlação dos pais, pode. Mas a mãe recebeu um carro que você quer me autorizar? É, maior. Já mandei, ó. Vamos, vamos.